Olá! Tudo bom aí? Tudo bom aqui, graças a Deus! Com Covid, mas tudo bem! Vocês querem saber o que vai ser hoje, não querem? Pois bem, gente, no vídeo anterior, quem quiser dar uma olhadinha lá, eu fiz o passo a passo desse centro de mesa ao tapete, se vocês quiserem, tá? Tanto faz, sem nada de frufru, nada disso, nada daquilo, entendeu? Falei pra vocês que podiam fazer colorido, vários jeans, botar fogo, botar manta, quiltar, fazer um monte de coisa, é! Então, então eu resolvi fazer um pra mostrar pra vocês que de uma ideia simples, você pode fazer uma coisa mais elegante, mais tchã! É! É! Então é esse passo a passo que nós vamos ver hoje, esse modelo, só que em vez de ser assim simplesinho, vai ser assim mais complexo. Quer aprender? Quer? Então, vem! Bom dia pra quem é do dia! Boa tarde pra quem é da tarde! Boa noite pra quem é da noite! A Periê Cláudio Velasco apresentando pra mais um passo a passo! Bem, turma, então, vocês lembram desse aqui, né? Que foi o vídeo passado. Fiz simplesmente com uma perna de calça, foi uma perna mesmo, gente. Uma perna de calça esse aqui, sem forro, sem nada, tá? Agora nós vamos fazer esse aqui, ó. Lembra que eu falei pra vocês no vídeo que vocês poderiam fazer colorido, uma peça de cada cor, até mesmo em jeans? Então, nós vamos fazer esse aqui, ó. Uma forma mais estruturada, tá? Vai levar uma manta, vai levar um forro, tá? E vai levar um quilte. Então, mesmo a base dessa aqui, você pode fazer uma coisa mais elaborada, mais bonita. Um centro de mesa muito mais elegante, tá certo? Então, vamos lá. Já cortei as oito faces, né? Como eu falei pra vocês, ó, 19 por 22 por 2,5, tá bom? Agora, o que que eu vou fazer? Trabalhei com dois verdes e dois marrons. Vocês podem colocar a cor que vocês quiserem, gente. Tá? Então, agora eu vou pegar aqui, ó, direito com direito. E vou costurar um pé de máquina na sua extensão, tá? Um pé de máquina. Aí faço direito com direito. A mesma coisa em todos os lados, tá bom? Então, você vai fazendo o par. Depois, você vai unir esses pares a cada outro par. Até você fechar o círculo. Vamos nessa? Costurei os pares, tá? Agora, nós vamos costurar ele todo. Vamos unir, ó, direito com direito. Fechou. Direito com direito. Fechou. Direito com direito. Fechou. E esse aqui com esse aqui. Aí, fechamos o círculo. Bem, turma, prendi tudo. Abri as costuras, tá? Marquei aqui, ó. Fiz um círculo de seis de diâmetro, tá? Marquei aqui, ó. Daqui, aqui. Primeiro, dobrei aqui, ó. Peça por peça e marquei o meio aqui, ó. Pra saber onde é que é o meio, tá? Fiz isso em todas as bordas. O meio é aqui. Aqui, então, com esse círculo de seis, eu marquei daqui até aqui, 19,5. Ó. 19,5. Fiz um tracinho pra poder centralizar o círculo, ó. Vamos centralizar esse círculo aqui, ó. Agora, nós vamos fixar esse círculo aqui. Acho que eu vou botar esse aqui, ó. Tá vendo? Como é que a gente começa uma coisa e depois a gente faz outra? Vou tirar esse aqui. Viu? Tirei sem problema nenhum. Então, agora, o que que eu vou fazer, gente? Vou fazer um quadrado aqui, ó. Vou cortar um quadrado desse tecido aqui, que seja maior que o círculo que eu vou fazer, ó. Tá? Vou fazer um círculo aqui. De seis diâmetros, só pra saber qual é o quadrado que eu vou cortar. Pronto. Aqui, ó. Fiz um quadrado, tá vendo? Fiz um círculo, tá vendo? Agora, chego aqui, ó. E corto... Um quadrado. Pronto. Aí, venho aqui no ferro, lado do avesso do tecido, virado pro lado poroso do papel. Ferro quente. Vamos adesivar isso aqui, ó. Pronto. Feito isso, gente, o que que você vai fazer? Pra não riscar aqui, vamos riscar no avesso, ó. Vamos fazer o círculo aqui, de seis de diâmetro. No papel, ó. No papel. No papel. Aí, ó. Ficou dentro do papel? Ficou dentro do tecido? Ficou, ó. Gente, quem quiser fazer um diâmetro maior, um diâmetro menor aqui, também pode, tá? Aí, é por sua conta. Agora, você chega aqui, ó. E recorta. Em cima da linha. Turma, não deixe de compartilhar, se inscrever, ó. Tocar o sininho pra ativar as notificações. Ih, a dona do papagaio tá brigando com ele, olha. Ó, ó. Aí. Pronto. Ficou diferente, né? Tum. Aí. Agora, a gente tem que fixar isso aqui, porque isso aqui não é o filme termocolante. O papel permanente, não. Esse aqui é o papel termocolante. Então, esse aqui solta. Se fosse o filme, você poderia deixar sem fazer nenhum tipo de ponto aqui em volta. Ó. Tá brigando lá, ó. Pronto. O que que eu vou colocar agora? Gente, eu falei pra vocês que eu vou botar manta, né? Então, eu vou colocar um pedaço de manta aqui. Vou trabalhar com a R1. Poderia trabalhar também com a R2. O que que é R1, gente? O que que é R2? R1 é que tem cola de um lado só. Resinada. Cola Chamada resinada. Tá? Que resina é cola. Então, eu vou cortar aqui um quadrado. Por quê, gente? Gente, todo círculo sai de um quadrado. Não tem como. Botar aqui dentro. Sempre deixa um espaço maior, gente, do que o produto que você vai fazer. Por quê? Pra você não ter que lidar com limitações. Então, aqui eu vou cortar um quadrado um pouco maior. Você perde? Perde, gente. Mas, pelo menos, você não perde o trabalho, tá? Aqui foi um quadrado meio círculo. Peguei a pior tesoura que eu tinha pra cortar isso aqui. Pronto. Cortei. Ferro quente. Se for manta R2, tanto faz o lado. Como essa manta R1 só tem cola de um lado. Então, o lado poroso pra cima. Vamos colocar nosso trabalho aqui. Ó. E vamos passar o ferro. Não é passar, gente. Nós temos que deixar o ferro em cima. Pra que a cola da manta solte. E prenda no tecido. Tá vendo? Ó. Já prendeu aqui, ó. E sempre do meio para as pontas. De preferência, não deixa o ferro pegar na manta, não, tá? Porque se não a sua... Seu trabalho vai ficar perdido. Porque aí você vai botar o ferro de novo. Aí a cola que veio no ferro vai pegar em cima do seu tecido. Já viu, né? Então, evite. Ó. Então, tem que deixar um pouquinho em cima pra cola soltar. Pronto, passei. Olha só. Eu vou fazer um caminho de bêbado aqui doido. Sei lá, acho que vou. Não sei. É, é, é. Quem não quiser fazer, gente. Você tem que fixar essa manta aqui no tecido. Então, você pode passar um ponto aqui, ó. Ou um ponto decorativo. Ou um ponto reto. Tá? Pra segurar a manta. Sem ter que fazer nada aqui pelo meio. Aqui em volta, você tem que passar um ponto cheio. Ou quem sabe casear. Pode até casear a mão, gente. Não tem problema, não. Tá bom? Aí é tudo com vocês. Então, aqui eu vou passar um pontinho decorativo aqui em volta. E aqui eu vou fazer alguma coisa que eu não sei o que que é. Depois que eu fizer, eu mostro pra vocês. Foi! Mas eu volto. Bem, turma, ó. Fiz um quilte aqui. Esse caminho de bêbado doido, maluco. Tá? Como eu falei pra vocês, vocês podem fazer apenas aqui, ó. Pra segurar a manta embaixo. Fiz aqui o meu círculo aqui. Também vocês podem colocar qualquer ponto. Ponto caseado aqui, tanto faz. Agora eu vou colocar a parte de trás. Tá? Como eu falei pra você, todo círculo vem de um quadrado. Então, já sabe, né? Lado do avesso, com lado do avesso. Escolhi esse bege aqui, clarinho. Tá? Tecido mais em conta do que esse aqui que eu botei aqui. Esse aqui é mais caro. Esse aqui é 30 reais o metro, porque é da... Esse tecido aqui é da Ana Concentino. Eu comprei na feira do ano passado. Quando eu fui lá. Na mega artesanal de São Paulo. Então, esse aqui é o mais caro. E coloquei o mais em conta na parte de trás. Tá? Vou colar aqui. Usar, ó. A cola temporária. Tá? Pra fixar isso aqui. Depois vou cortar aqui em volta. Turma, não deixa de deixar aí uns likes aí. Tá? Não deixa de compartilhar. E colocar um comentário bem bacana de onde é que você fala. Tá bom? Pra eu falar aqui, ó. De onde é que você tá me assistindo. Já vi que tem gente que mora fora do país que tá me assistindo. Pô, muito bom. Ó. Vamos colocar aqui. Prefiro fazer o contrário, né? Tem gente que prefere colocar cola no tecido. Eu prefiro colocar aqui. Tá bom? Vamos lá. Minha pizza, ó. Essa aqui é pizza tamanho família. Ó. Agora você tem que fazer assim, ó. De fora. Quer dizer, de dentro pra fora. Ó. Pra ficar bem esticado. E você poder cortar sem ficar bolinho aqui. Tá bom? Aí, ó. Minha pizza. De mozzarela. Né? Da cor da mozzarela. Então. Essa mozzarela que tá meio desidratada. Mas é da cor da mozzarela. Tá bom? Agora. O que que eu vou fazer? Eu vou refilar aqui, ó. De acordo com o meu limite aqui. E colocar um viés. Tá? E tá pronto o nosso trabalho, gente. Não tem mais nada pra fazer aqui. Né? Pegar a tesoura aqui. Cortar. Certinho. Aqui, ó. Ó. Cortar rente aqui, ó. Certinho. E colocar o viés. Gente, não sabe colocar viés? Ah, não acredito que vocês ainda não aprenderam a colocar viés. Tô de mal com vocês, hein? Olha só. Dá uma olhada aí em cima dos meus cards. Tá bom? Eu vou preparar aqui. Colocar o viés. Porque o viés aqui pra colocar é muito fácil. A dificuldade é só pra fazer a finalização bacana. Então, eu vou cortar isso aqui. Vou colocar o viés aqui em volta. E já mostro como é que faz essa finalização pra vocês. Não quer fazer esse viés? Quer fazer outro? Dá uma olhadinha nos meus cards. Tá bom? Bem, então, ó. Passei. Volta. Tá? Dei todinho. Gente, você não tem que fazer nada. É só dobrar aqui, ó. E ir colocando em volta dele. Quando chegar aqui, que é o acabamento. Tá? Nós vamos fazer o seguinte, ó. As duas partes nós vamos dobrar pra dentro. Direito com direito. Vamos juntar aqui, ó. Tem que ficar bem retinho, gente. Senão vai dar bolha. Tá? Vamos pegar um alfinete. Ó. Aqui, ó. Vendo? Bem certinho. E vamos colocar aqui onde nós vamos passar uma costura. Aqui, ó. Então, nós vamos pra máquina. E vamos passar uma costura aqui, ó. Tá? Nesse pedaço aqui. Pronto. Tomou. Passei a costura. Vamos cortar aqui agora. Ó. Dobrar um pra cada lado. Vou cortar essas pontinhas aqui, ó. Pra elas não interferirem na hora que a gente for dobrar. Tá? Agora, é só fechar aqui, ó. Ó. Viu? Ficou uma emenda perfeita. Aí. Agora, eu vou fazer o quê, gente? Como eu fiz no outro, tá? Eu vou passar um zigue-zague aqui, ó. Porque eu acho que o zigue-zague fica mais bonito. Quem quiser pode passar o ponto reto, o ponto de bordar. Pode passar o ponto que quiser aqui. Eu passo um zigue-zague pontilhado. Mas você pode passar qualquer ponto aqui pra segurar o viés. Então, vou passar esse ponto e praticamente já terminamos o nosso trabalho. Tá certo? Então, segura aí que eu já volto. Olá! Terminei! Acabei, acabei o passo a passo pra você. Isso mesmo, gente. Mas antes de mais nada, tô feliz da vida porque vocês estão colocando aí de onde vocês estão falando. Isso mesmo. Então, eu quero mandar um beijo assim. E muito amor, muito amor, muito amor pra São Paulo que tem bastante gente. Olha só, a Jussara de Jundiaí, a Leonice de Indaiatuba, a Célia Regina de Barretos. Eita, pia, segura! Ana Maria de Imbuí das Artes. Eu acho que é Imbu, Imbu das Artes. A Marta de Saltinho e a Meire de São Paulo Capital. Gente, um beijo pra vocês tantas, tá? Eu vejo tudo que vocês postam. Então, botam aí mais um monte de coisa falando que eu vou adorar saber. Tá bom? Então, vamos ao que interessa porque está bom a peça. Não esquece de compartilhar, se inscrever, dar like, muito like, tá? Compartilhar tudo e dizer se gostou, se não gostou. Tá bom? Minha tabela está quase pronta. Você vai saber como calcular o preço do seu artesanato. Segura aí que ela já está vindo. Demorada, né, gente? Mas está chegando. Só falta eu fazer o passo a passo ensinando como utilizar ela. Tá bom? Vai ser com alegria e muita graça, tá? Então, vamos lá, gente. Fiz esse, não foi? Esse aqui, sem clórezinho, tranquilo. Mas que, ó, quebra um galhão na casa da gente, não é verdade? Pois bem. Então, agora eu vou mostrar como é que ficou o meu passo a passo. Olha só. O que vocês acharam? Meu centro... Gente, não pode ser um tapete, não. Quer dizer, pode até pode. Depende de você. Comprou, bota onde quiser. Isso mesmo. Mas num centro de mesa fica bonito, não fica? Olha. Está vendo? Mesma coisa, mesmo círculo, tá? Igualzinho. Só que eu fiz com tecido variado. Eu fiz um quilte, caminho de bêbado. Eu coloquei uma manta, tenho um forro. Está vendo? Já é uma coisa mais elaborada. Que você pode fazer com trabalhos simples, como esse aqui que eu mostrei para você. Está vendo? A ideia está aí. Só falta vocês usarem a cachola. Usa a cachola. Está bom? Mas eu vou amar continuar fazendo esse passo a passo para vocês. Está bom? Vou ficando por aqui. Não deixe, não deixe de fazer um comentário e dizer de onde você é. Que em todos os vídeos eu vou agradecendo aí um monte de gente. Está bom? Diz aí de onde você é. Estou aqui aguardando. Um beijo lindo no coração, ó. De todos vocês. Eu fui! Eu volto!